De aqui para a minha terra, tudo é verminho e chão, tudo são campos e altos do meu lindo amor, de sorte é por minha irmã, não quero que vás a onda, nem a Ribeira do meu pai, só quero que me acompanhe com o meu lindo amor, no dia em que eu casar, no dia em que eu casar, vai de ser minha matrinha, não quero que vás a onda, não quero que vim a voz, nem a Ribeira do meu lindo amor, nem a Ribeira do meu lindo amor, Má tem-me de bagarinho no mar, tem-me de bagarinho que eu quero morrer cantando, muito do meu lindo amor, estava na dura do branco, Fui encontrar no jardim, fui encontrar no jardim, aquela mulher que eu amo, vem um aberto de mão, já, já, bem na dura do branco, já, bem na dura do branco, e eu, me amantei ao chão, se a reisão fosse minha, como eu tinha na vontade, foiID, 40 anos de légende, foi dia de paquese, não me amantei ao chão, porque vim de bagarinho, mais obrigada à terra, não me amantei ao chão, creio e afo, foi quão se a reisão fosse minha, pro leis de ouro, Amém. 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 Amém.